Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. BPC poderá ter 13ª parcela. Projeto de lei regulamenta a 13ª parcela do benefício. Participantes do Benefício de Prestação de Continuada, o BPC do INSS, poderão receber uma 13ª parcela da quantia, isto é, de acordo com o Projeto de Lei nº 4439, de 2020. Assim, os beneficiários receberiam o valor durante o mês de dezembro de cada ano. De acordo com a proposta, então, o valor a cada beneficiário será proporcional ao número de meses em que recebeu o BPC. Nesse sentido, apenas será um mês completo, aquele com 16 dias ou mais. O BPC realiza o pagamento do valor de um salário mínimo, ou seja, de R$ 1.212,00, atualmente ao cidadão que é portador de deficiência de qualquer idade e idosos com mais de 65 anos. Além disso, é necessário provar que estes cidadãos não possuem condições de prover o seu sustento e de sua família. De acordo com o deputado Darcy de Matos, autor do projeto, este grupo precisa de maior proteção em razão de sua renda baixa. Abre aspas. São pessoas pobres que enfrentam muitas dificuldades e carência na vida diária. Por isso, devemos melhorar a proteção social dessas famílias fragilizadas, aumentando a transferência de renda. Fecha aspas. Completou o parlamentar. A medida modifica a lei orgânica da assistência social, LOAS. Contudo, ainda está em debate na Casa Legislativa. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.